Então se eu falo sobre fatores de estresse, eu crio o fator de estresse pra ele. Cara, se você vai pra um curso onde o cara manda tu carregar peso, correr que nem um louco, subir corda, descer e atirar, você devia estar num box de crossfit. Porque isso não é avaliação de porra nenhuma. Porque isso é circense. Anota aí, faz o corte e manda pra um arrombado, vai. Se você vai pra um curso de tiro, onde o cara manda você pular, dar mortal pra trás, canha, bota, berimbolo, carregar peso, carregar areia, carregar outro, pular e fazer flexão, cara, você tá jogando o seu tempo e o seu dinheiro fora. É tudo menos tiro. É crossfire, né? Não é crossfit, é crossfire. Cara, como é que eu vou pegar um cara que tem um condicionamento físico de um atleta, um triatleta como eu já peguei, e o cara corre meia maratona ou uma maratona, o cara faz 200 barras, ou o cara faz powerlifting, levanta peso pra caralho, como é que esse cara vai ter uma mediação de performance, ou como é que ele vai ter um parâmetro de performance com o cara do lado, que é um cara totalmente sedentário, que a maior aventura da vida dele, durante a semana, a ação dele, é dar dois cliques no controle pra ver um Netflix. Eu não tenho parâmetro. Não é um fator de estresse, porque o fator de estresse do exercício físico é uma reação fisiológica baseada no quê? No esforço físico, na carga. Não tem nada a ver. Cara, deixa de ser burro, caralho. E eu tô falando assim, forte, que é pra você mandar pro cara lá que ele soltou que ia meter, dava a levantar a peso e correr, que nem um burro de carga. Vamos treinar de maneira inteligente? Quando eu pego um timer shot e boto no lado do meu aluno, vou usar aqui, pego um timer shot e boto no lado do meu aluno, eu crio um fator de estresse pra todo mundo. Quando eu coloco ele numa avaliação, onde quem não passar não vai pro próximo exercício, eu crio um fator de estresse igual pra todo mundo. Porque agora eu estou criando uma carga emocional que vai afetar a parte fisiológica dele. Puta que pariu. O cara correr e carregar peso é uma resposta fisiológica que não tem a ver com o fator de estresse, a não ser que você tenha que correr e pular a mura e tudo mais pra tirar em alguém. O fator de estresse que você quer, ele tem que ser desencadeado por maneira neural, pela via neural. Eu preciso acelerar o teu batimento, a tua pressão, fazer com que você perca a habilidade motora fina e entre no estresse, não porque você tá correndo que nem um cavalo puxando peso que nem um burro. Porque você tem um fator de estresse baseado no quê? Compressão de tempo, avaliação, observação, competição. Deu pra entender? Esse é o ponto. E aí eu consigo nivelar todo mundo, porque eu posso ter um atleta de crossfit, eu posso ter um atleta de boxe, eu posso ter um nadador, eu posso ter um corredor de triatlon e eu tenho um tiozinho do Netflix que só vê Netflix uma vez por semana. A maratona dele é ver o Netflix, não é correr. E aí eu deixo todo mundo no mesmo parâmetro. Simples assim. Porque o que você quer trabalhar num atleta de combate, num multiplicador de força, num cidadão comum que quer sobreviver a um confronto armado e vencer esse confronto armado, é pegar esse cara e fazer com que o controle emocional dele mantenha o córtex dele funcionando. E não que a modulação de adrenalina da amêndula dele, coloque ele lá no cérebro reptiliano. E não é fazendo esse cara carregar peso, correr e suar que nem um cavalo que vai fazer isso. Esse é o ponto. Você tá jogando o tempo e o dinheiro fora, correndo e carregando peso, caralho. Você quer correr, carregar peso e ficar o bichão? Vai fazer crossfit, vai fazer luta, vai nadar, vai correr na rua. Você quer aprender a atirar? Você tem que criar fatores de estresse que dê a resposta neural e ative a tua resposta fisiológica. Pronto, acabou. Simples assim. Então eu com uma caixinha de timer short deixo um monte de marmanjo brabo se cagando todo na frente do alvo. Sem fazer uma flexão. E eu vou falar pra vocês o seguinte, dependendo de onde você está treinando, e eu já sei que eu vou pra São Paulo e vai estar um frio, né? Depois que eu cheguei de Fortaleza e foi tranquilo, mas eu sei que quando eu chegar em São Paulo eu já vou ter o estresse ambiental, que é o próprio frio que já atrapalha a performance do meu aluno. Da mesma forma que eu sei que em Belém do Pará, Manaus e Macapá, lá no Amapá, vai estar um calor de 43 graus na sombra. Uma sensação térmica absurda. E que o fator ambiental já gera um estresse absurdo. Então se eu não tiver essa avaliação e eu não tiver essa maturidade, eu só aprendo apenas um instrutor circense. É por isso que a gente trabalha de uma maneira muito bem orientada com o que a ciência preconiza.